O ex-presidente Jair Bolsonaro deve depor a Polícia Federal sobre os atos de 8 de janeiro. Informação ao vivo aqui com Emerson Fraga, direto da redação multiplataforma. Boa noite pra você, Emerson. Boa noite, Porta Nova. Boa noite a você, ligado no DF Record. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste depoimento sobre a invasão das sedes dos três poderes ocorrida em 8 de janeiro. A Polícia Federal tem dez dias pra fazer a oitiva. Segundo Alexandre de Moraes, ouvir Bolsonaro é indispensável pro completo esclarecimento dos fatos investigados, viu, Porta Nova? Pois é, Emerson. Então, o ex-presidente vai ser ouvido na condição de investigado por esses crimes, por esses atos no dia 8 de janeiro, ou não? Isso mesmo, Porta Nova. Bolsonaro vai depor como investigado pela autoria intelectual em instigação aos crimes. A inclusão dele em um dos inquéritos que apura os atos extremistas em Brasília foi pedida pela Procuradoria-Geral da República ainda em janeiro e aceita pelo ministro Alexandre de Moraes. O argumento dos procuradores foi que Bolsonaro teria incitado publicamente a prática de crimes por meio de um vídeo em que questionava o resultado das eleições do ano passado. O vídeo foi publicado em 10 de janeiro, dois dias após os atos extremistas em Brasília, e depois apagado pelo próprio Bolsonaro. Os procuradores dizem ainda que no ano passado, o ex-presidente colocou em dúvida o sistema eleitoral e o poder judiciário várias vezes. Ele teria espalhado notícias falsas sobre as urnas e sobre a apuração das eleições. Vale lembrar que Bolsonaro ficou mais de três meses nos Estados Unidos, de onde voltou no dia 30 de março. Mais informações sobre esse e diversos outros assuntos, você confere no r7.com. Porta Nova. Valeu, obrigado, Emerson. Bom trabalho por aí na redação. Então...